Para o quinto leilão, leilão do lote E, linha de transmissão Jauru-Cuiabá em 500KV, localizado no estado do Mato Grosso e subestação Jauru em 500KV, localizado também no estado do Mato Grosso. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 39.323.780,00 ano para o lote E. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E. Dentro de dois minutos encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote E. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote E. E, senhores. E aí 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 Dentro de um minuto encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote E. Aceito envelopes para o leilão do lote E, senhores. 30 segundos. 30 segundos. Corretora Magliano. Corretora Moarama. Corretora Teca. 15 segundos, senhores. 5 segundos. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote E. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Envelope entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Jauru Cuiabá. Valor para a receita anual permitida, 27.516.000 reais ano. Repetindo, o envelope entregue pela corretora Magliano, representando o consórcio Jauru Cuiabá. Valor para a receita anual permitida, 27.516.000 reais ano. Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Moarama, representando a proponente Simi Holding S.A. Valor para a receita anual permitida, 30.605.700 reais ano. Terceiro e último envelope, envelope entregue pela corretora Teca, representando o isolamento Jauru Cuiabá. Valor para a receita anual permitida, 29.808.000 reais ano. Repetindo, o envelope entregue pela corretora Teca, representando o isolamento Jauru Cuiabá. Valor para a receita anual permitida, 29.808.000 reais ano. Em razão da melhor proposta ofertada, ter ficado 5% inferior que as outras propostas, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o consórcio Jauru Cuiabá, representado pela corretora Magliana, com valor de receita anual permitida, de 27.516.000 reais ano, com um deságio de 30,02%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela Anel. Em seguida, darei início ao leilão do lote F. O que é isso?